Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 o online do PES 22. Porém, a gente tem que ver também que a gente vai ter uma nova engine, né, cara? E muitos dos problemas que a gente tem no online não se dá apenas a conexão entre player e player, e sim também ao motor gráfico, que ele é extremamente pesado, e aí, quando se coloca no online, fica ainda mais duro de se jogar. E isso deve ser, pelo menos, eliminado com Unreal Engine. O modo online deve ficar mais responsivo e mais leve, com isso a gente deve ter uma melhoria significativa, né, pra quem de fato acha que a conexão do PES é lenta, é pesada, e de fato é, muitas vezes. Então a gente deve ter uma melhora significativa, pelo menos nesse quesito, perante a nova engine, né? Em questão de derrubadores, deve estar seguindo da mesma forma. Embora tenha sim melhorado muito conforme passou os anos, a gente já teve muito pior a parte de derrubadores na versão 16, na versão 15, na versão 17, mas a Konami conseguiu melhorar ou deixar, de alguma forma, o jogo um pouquinho mais justo, mas ainda assim longe do ideal. Mas sim, eu sei que existe derrubadores, mas não é tanto como era no passado. Isso a gente tem que, de fato, falar aqui a verdade, tá? Mas a Konami tem que rever, pelo menos dentro do modo P2P, alguma maneira de o sistema reconhecer de forma mais justa quem tá com a conexão ruim, quem não tá com a conexão ruim, quem derrubou, quem não derrubou. Então, dentro do P2P, teria que ter algum sistema antitrapaça, que detectar esse lado de cara se o cara tá segurando a conexão ou não, que o sistema poder fazer você, né, de fato, ganhar a partida, ou até mesmo você poder sair do jogo sem ser prejudicado, caso o sistema detecte que você tá sendo aí de forma injusta, prejudicado por algum adversário de forma proposital. Eu acho isso bem difícil, ainda mais quando a gente tá falando do P2P, que não tem um servidor dedicado, que tá podendo ter maior controle sobre isso, mas não deve mudar muito, tá? O sistema deve seguir do mesmo padrão, a gente vai ter jogos bons, jogos ruins no online, dependendo de onde você encontra o adversário, dependendo da conexão que o adversário tem também, tá? Mas, como eu falei, pelo menos na parte de responsividade, de controle e de comando, a gente deve ter, sim, um PES um pouco mais ágil, a gente poder conseguir fazer coisas que a gente não consegue fazer no offline e muito menos no online, devido ao peso da engine perante a conexão online. Agora, sobre modos de jogo, galera, a gente deve seguir no mesmo padrão, de fato, tá? O MyClub, tendo ali como o seu foco principal da Konami, também deve seguir o Match Day, e é isso, talvez algumas campanhas novas, mas tudo dentro do online do modo MyClub. Talvez a Konami possa também colocar algum campeonato ou mais competições referente ao 3x3, né? Vem aumentando muito os campeonatinhos e a comunidade que joga 11 contra 11, isso também deve ter alguma mudança da Konami, algum foco da Konami pra competir dentro do jogo, mas eu também acho que esse modo deve seguir aí dentro do próprio MyClub, tá? Tem um modo, como tem o 3x3, tem um 11 contra 11 dentro do próprio MyClub. Mas, como eu falei, pra Konami ter players o suficiente jogando 11x11, ela tem que melhorar o modo, tornar o modo ainda mais atrativo, porque as pessoas joguem e se interessem em jogar o modo competitivo e também o modo casual dentro do online, tá? Mas, falando de sonhos, né, cara? Eu gostaria muito de ter o modo comunidade, tá? O modo comunidade com uma opção online pra você poder aí, sem compromisso nenhum, jogar e criar seus campeonatinhos, colocar sua comunidade, criar sua comunidade dentro do jogo e aí você criar o campeonato que você quiser, no formato que você quiser, né? Você criando suas regras dentro do modo comunidade online. Isso seria muito interessante até pra quem organiza campeonatos, né? Como eu fiz recentemente o pessoal lá da PlayerOne, se tivesse o modo comunidade ficaria muito mais fácil você poder criar as regras ali dentro, né? Sem que a galera fique tentando entender qual que é a regra do jogo e qual que não é. Você entra na comunidade, cria sua regra, cria a regra das suas partidas, convida as pessoas e pronto, realize o campeonato, todo mundo dentro da regra, dentro das tabelinhas, etc. É muito legal, cara. Isso faz muita, muita falta. Eu torço muito porque a Konami coloca isso de volta a partir do PS 22 aí. Seria uma lição muito bacana pra galera que gosta de jogar online. Mas é isso, mano. O online não deve ter nenhuma diferença no sistema geral do jogo. Deve seguir da mesma forma que a Konami vem fazendo nos mesmos anos. Felizmente ou infelizmente. Mas deixa aí seu comentário o que você gostaria de ver de diferente no modo online, tanto de modo de jogo como também de conexão, que a Konami fizesse o quê pra melhorar aí esse sistema online pro jogo. Um grande abraço pra você. Se inscreva no canal. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho